Todos os anos, milhões de animais migram para casa. Mas há uns que o fazem melhor do que outros. Mano, isto não é Nova Iorque? O que é? Eu disse, esperem. Isto não é Nova Iorque. Então como é que atravessamos a Europa sem dar nas vistas? O que? Atenção! Detetamos animais selvagens a soltar. Ligue-me ao Capitão Dubois do Controle Animal. Pobrecinhos. A corra será comigo. É a Bófia. O que é que fazemos? Vão ver-nos. Isto não é África. Deixa-nos entrar. Vai, vai, vai. Obrigado. Saímos na próxima paragem para podermos regressar à América. Nós também vamos para a América. O que? Podemos ir convosco? O que é comboio? Eu sou para animais circo. Mas nós somos o circo. Qual é a especialidade? Ah... A sério? Brevemente. Para regressarmos a casa, evitamos o que for preciso para deixar todos vidrados. Estou no arame. Não! Não! Eles farão o que for necessário para regressarem a casa. Cá vai, bomba! Bem, isto valeu o preço do bilhete. Vocês podem fugir, mas não vou escapar! O que é que estás a fazer? As gebras não guiam, só os piguís. Isto é que guiam! Oh, yeah! Mata Cáscar 3 da Dreamworks em 3D Ei! Isto não é primeira classe! Já te disseram que pareces uma supermodelo? Oh, que mulher! A workout!